O jogo foi na noite desta quinta-feira no Ginásio Panela de Pressão em Bauru, São Paulo. Mais uma partida válida pela temporada regular do Novo Basquete Brasil. O Pato venceu o Bauru no primeiro tempo por 44 a 39, mas a equipe paulista voltou do vestiário para o segundo tempo com vontade de vencer. E se aproveitou dos erros sequenciais do Pato. Assim, os donos da casa venceram o jogo. Uma diferença de 10 pontos, Bauru 84, Pato 74. O próximo compromisso do Pato é neste sábado, às 18h, contra o Pinheiros, em São Paulo. Depois disso, o Pato Basquete fará duas partidas em casa. No dia 6, recebe o União Corinthians. No dia 8, o Caxias, no Ginásio do SESI.